É meio complicado, é meio complicado. O cara tá parado, né? Não jogou estagual nenhum. Exatamente, aí você tem que arriscar. Mas assim, é isso que eu te falo. Então o torcedor do Vasco, ele tá cansado desse tipo de atuação. Você vê o próprio Zé, ele fala que foi decepcionante. Ele mesmo, eu vi uma declaração dele falando isso. Ele tem participação na decepção. Claro. Mas ele não é único. Não, ele não é único. É isso que eu digo, às vezes, eu sou sempre, eu sempre falei isso, de manter o treinador. E se tu perguntar, você manteria o Zé hoje? Manteria. Eu seguraria a onda dele. Mesmo ele não tendo tido desempenho em nenhum clássico. Não, não. Cinco derrotas. Sendo eliminado na segunda fase para a Juazeirense. Estreado como um estreou. Tudo isso. Tudo isso. Sabe por quê? Porque eu acho que é tempo. Eu já vi, eu já trabalhei como jogador e depois também. É o seguinte, a coisa pode funcionar. O Vasco, ele tem hoje a Série B. Só. Só. Trinta e sete decisões pela frente agora. Entendeu? Então, amigo, daqui para frente, esses jogadores do Vasco, também, como eu estou falando de jogador, porque eu fui um jogador e não quero botar culpa nem no Zé e nos jogadores. A culpa é de todos. Claro. De todos. Né? Se reunirem, conversarem. Você tem um neném aí que é um capitão, um cara, dizer, amigo, o que é que está acontecendo? Todos os times que eu joguei, tinha esse diálogo. Quando a coisa era feia, você, né? Porque está feio mesmo. Foram cinco derrotas nos clássicos, no Campeonato Carioca. E jogando mal. E jogando, é isso que eu te falo. Jogando mal. Jogando mal. Eu espero uma reação. Tanto do treinador, meu amigo Zé, né? Um choque de realidade em todos. Os números, os números, na cabeça de qualquer um, era demissão. Estou mentindo? Não. Do torcedor, dos seus números. Não, 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 claro. Eu estou te falando. E o presidente hoje é uma voz isolada. Ele é quem mantém. Ele é quem mantém. Porque ele é contra. E eu te falo uma coisa. Eu tomaria porrada, mas eu manteria. Mas você precisa conversar com ele. O que eu fico meio perdido no Vasco é que eu não vejo uma voz de comando. Esquece o treinador, digo em cima. Na estrutura. Na estrutura. O Vasco hoje tem o Carlos Brasil como executivo e um conselho ali, um comitê. Não. Que aprova ou não contratações, enfim. Pessoas que não são do mundo da bola, que são de confiança do presidente. Exatamente. E isso são, me desculpe, são pessoas que vão dar palpite. Não vai chegar naquela reunião. Eu acho isso, eu acho aquilo, mas não está no dia a dia do clube. O Carlos Brasil eu conheço, mas eu acho que ele precisa de alguém junto com ele, às vezes. Uma figura como você que conhece o Vasco, Mauro Galvão. Tem muita gente boa. É, eu digo assim, figuras como vocês conhecem o clube. Conhecem muito o clube. Da cultura do Vasco. Exatamente. E o Vasco está se perdendo nisso. O Vasco às vezes quer trazer um cara que fala inglês, outro que fala espanhol, francês, e não conhece o que é o Vasco. E eu, eu estou tendo o meu trabalho, eu fiz uma participação de cinco meses com o Wanderlei, e graças a Deus conseguimos tirar o Cruzeiro de uma Série C, num momento dificílimo financeiro, tudo. Então, a gente, às vezes, dentro do clube, você sabe mais do que muita gente que vem com, eu não sou contra não, pranchetinha, computadores, tudo isso é importante no futebol. Eu acho que a mescla dos dois é fundamental. Não uma coisa só. Não uma coisa só. O Vasco está faltando isso. O Vasco está faltando isso. E eu não gosto de algumas atitudes do presidente, em relação a isso. Tem pessoas boas que poderiam estar ajudando ele. Estou te falando. Esquece as pessoas. Ah, Ricardo Rocha, eu estou aí. Tudo bem, Silvio. E outra coisa, eu estou te falando, eu não estou me impondo o meu nome. Até porque, Fábio, se eu tiver uma reunião, se eu tivesse negócios com qualquer Dingo Vasco, antes de aceitar, eu queria falar para eles o que eu acho do futebol, o que eu quero. Porque, às vezes, não bate. Verdade. E aí eu vou ser mais um que não vai comandar nada e que vai tomar porrada. Ó, Ricardo foi lá e não faz nada. Então, eu, como ex-atleta, como eu conheço o Vasco, eu te digo, antes de aceitar qualquer convite de qualquer time, não é só do Vasco, eu iria conversar com o presidente e perguntar o que é que você pensa e eu vou falar o que é que você, o que eu penso. E aí